Amiga, mandando de assunto novamente. Hoje tu é influencer, ex-participante de reality, mas tu também é empresária, né? Ah! Colocaram aqui na nota. Não, tipo assim, é. Eu mexo com maquiagem, então tipo assim, as meninas que mexem com maquiagem, eu tenho um reality em um projeto. Sim. Que eu vou ser apresentadora do reality, então tipo assim, eu sou a cabeça, eu sou o que faz tudo. Entendeu? Sou apresentadora, eu que mexo nos bastidores e em tudo. Então tipo assim, em breve tá gente, inclusive. As meninas de maquiagem assim que vai fazer, tudo certinho. Vai ser um mês de transmitindo, vai ter um dia específico transmitindo, acho que no meu Instagram mesmo. E a gente tentou também vender pra Netflix ou pra Prime, a gente tava esperando a resposta. E aí vamos montar uma mansão. Sim. De maquiadores, tem que ter, tem que ser pra meio que ter a maldade. E aí a gente vai mostrar o dia a dia das meninas, gravando, vamos fazer prova de desafio, essas coisas. Enfim, vai ser bem legal. Ai, que tudo. Tem projeto assim, tipo projeto futuro? Tu tem vontade de empreender, vir com marca, de trabalho em cosméticos, né? Tenho. Então, o meu sonho é abrir minha marca de maquiagem, é um dos meus maiores sonhos assim. Ai, que tudo. Então eu quero, eu já tenho a Matarazzo Beauty, então eu, minha filha, quero abrir minha linha de maquiagem, quero abrir minha estética. Sim. Porque o meu sonho era ser esteticista, né? Então eu quero abrir meus espacinhos lá e soltar pra galerada, deixar a mulherada linda, maravilhosa, espetacular. Maravilhosa. Então eu tenho esses projetos, assim, esse reality, né? Que espero que dê certo. E é um babado, tem que fazer um reality, tem que estar ali pra me importar, tá trabalhando muito, né? Tô, minha filha. Tô. Agora deu uma pausinha, né? Porque teve uma... Olha. Olha. Ok, menina, conta tudo. Teve um babado. 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 Um babado de uma pessoa que eu confiava muito, tipo assim, de olhos fechados, de olhos fechados mesmo. Tinha a minha conta bancária. Gente. Depois dava marcas, depois dava dinheiro na conta da pessoa. E, tipo assim, era meu braço direito. Era tudo... Era eu e ela na vida. Foi a única pessoa que acreditou em mim quando eu comecei, quando eu era odiada e pá. Tava dando a Elza pra ela. Era meu braço direito. E aí... Teve um episódio de ingratidão. Enfim. Aí... A Elza foi... Mano, eu vou dizer... Processo de novo. Processo de novo. Menina, tua vida é cheia de processo, né? Cheia de processo. Processo de novo. Essa parada de... É foda, porque a gente confia e a pessoa vai e se decepciona. Mas é uma parada que eu aprendi com a vida, né? A gente não deve confiar em... Ao ponto de falar ganho. Sim. E abrir tanta nossa vida, velho. Porque a gente nunca conhece alguém de 100%, velho. Nossa, nunca. A gente nunca conhece alguém de 100%. A gente nunca conhece alguém de 100%. Gente, eu esperava isso de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu falo é qualquer pessoa. E é sempre assim, e é sempre assim, velho. Menos dela. É sempre assim. Porque era... Gente, ela era... O meu... O meu ponto ali de, tipo, falar... Mano, eu tenho que estar com o problema pra resolver. Vai, resolve pra mim. Sim. Eu confio em você. Toma. Faz... Marca-mede pra minha filha. Marca-mede pra mim. Faz isso, faz aquilo. E a pessoa foi super ingrata comigo. O pior do que eu roubo, eu acho que é essa... A decepção, né? Tipo assim, a minha decepção com essa pessoa não é, tipo assim, a quantia que ela tá me pedindo. Sim. Não é o dinheiro que ela tá me pedindo. Não é isso. Portanto, que eu até exigi pagar um valor, uma quantia pra ela à vista. Falei, mano, te dou. Só pra gente ter paz nisso e tal. Não é isso. E o que o juiz, né? Determinar, eu vou pagar. Sim. Eu nunca me neguei a pagar nada. Eu sou muito honesta com as minhas coisas. O que me pegou e que eu chorei, tipo assim, uma semana seguida, foi a ingratidão. De tudo que eu fiz. De tudo que, tipo assim, que eu dei, as oportunidades que eu dei pra ela. Às vezes que eu deixei de fazer uma coisa pra estar com ela. Eu entrei numa produtora e, tipo assim, eu só falei, você só entra se assinar com ela também. Senão eu não vou, ou você me contrata e contrata ela. Então, tipo assim, se a pessoa não me contratasse, eu não ia trabalhar com a pessoa. Não ia. Então, tipo assim, nunca deixei ela, entendeu? Nunca deixei ela. Nunca. E ela cagou pra mim. Cagou pra mim. Mas tá bom. É bom pra me aprender. Águas passadas, né? Águas passadas. Agora não tem mais isso. Acabou. Caralho, é foda. Gente, é babado. É foda. A gente acha que conhece, é só ver lá. Não conhece, não é? É porque a ingratidão é foda. Mano, ingratidão tá dizendo. A ingratidão não é... É. Vem de que a gente menos espera, né? É. Da excepção, vem de que a gente menos espera. Porque se vem de que a gente espera, a gente já tá cadernos. Ah, já esperava isso aí, palucuco. Mas vem de que a gente... Porra, olha essa pessoa. É por isso que dói tanto. Por isso que machuca tanto. Sim. Porque vem de que a gente menos espera. E quando eu chego... E tipo assim, ela tava fazendo tudo pelas minhas costas. Quando a bomba veio até mim... Já tava tudo... Mano, já tava tudo tramado. Ela trabalhava comigo ainda. Caralho. Ela trabalhava comigo ainda. Então tipo assim, porra... Caralho. Ela trabalhava comigo ainda. Ela... Ela fechou, tipo assim... Ela fez tudo com o cara de advogada dela no... No sigilo trabalhando. Por trás. E conversando com a minha irmã na maior plenitude. Meu Deus. Eu fazendo reunião com a marca, com ela. E como tu descobriu? Porque veio o advogado dela falando com a minha. Falando que ela tava entrando com o processo. Que não sei o que. Que não sei o que ela... E eu, caralho. Eu tava na reunião com a menina. Essa semana agora com uma marca. A menina agiu natural comigo. Como assim? Eu tô sendo processada. O que que tá acontecendo? O que que eu fiz? E o que ela alega? Absurdo. Ela alega nada. Ela paga de sonsa. Nada. Que loucura. Ela fala que... Ela tá com um problema psicológico por conta de mim. Porque eu não sei. Que eu devo uma quantia pra ela de cinco anos. Sendo que ela era assalariada a dois. Então, tipo assim... Eita. Enfim. Ela trabalhava antes como freelance, né? Sim. Então, tipo assim... Você sabe que trabalhar como freelance... Se a pessoa fecha um trabalho pra você... Ela ganha. Se ela não fecha... Ela não ganha. Sim. Eu trabalhava isso. É assalariada mesmo que eu dava salário pra ela há dois anos. Então, de direito dela é dois anos que eu tenho que dar pra ela. Mas... Aí eu tô vendo. Se o juiz determinar que é cinco anos que eu tenho que dar, ela eu dou cinco anos e me livre. Vida que segue, né? Vida que segue. É a primeira vez que eu falo sobre isso também. Que o meu fã clube ama ela até hoje. Nunca sabe nem o que tá acontecendo, mas... A galera já tá falando aqui sobre isso. É. Sim. Surpresas. Estão surpresas com isso. Estão surpresas. Porque, tipo assim... Ela era tudo. Brasileira, então. Era... Mano, era a segunda Mariana. Só com a cara que não. Mas era a segunda Mariana. Ela fazia tudo pra mim. Desde redes sociais até com. E eu tenho certeza que depois disso aí, tu vai criar até pra tu mesma alguns traumas, né? Vai abrir as portas pra uma pessoa nova, fazer novas amizades. Eu penso duas vezes antes de confiar em qualquer pessoa. Hoje em dia, quem trabalha comigo é minha irmã. Então, se você me dá o golpe ou vagabunda, você vai apanhar, tá? Porque eu te pago pra pegar água.